Minha filhinha Samira, eu trabalho atualmente no Magazine Luiza e a minha esposa trabalha de empregada doméstica e o que a gente ganha é para pagar aluguel, água, luz e comprar as coisas para a gente comer, roupa para ela, material de escola para ela então não tem como tirar para poder comprar uma perna mecânica então eu venho através desse vídeo, se tiver alguma pessoa que possa ajudar a mim a realizar esse sonho de colocar essa perna ela custa 48 mil, é uma perna que não vai me machucar hoje eu trabalho no Magazine Luiza e eu sinto dor 24 horas 24 horas eu sinto dor, eu tenho que estar tomando Dorflex, Translux para tirar dor, porque é muita dor eu uso esse monte de meia e essa meia de silicone eu uso para poder andar, para poder ficar de pé, atender os clientes mas eu não estou reclamando, pois eu trabalho estou um ano e dois meses, nunca faltei, eu trabalho com dignidade mas eu não tenho condições de comprar minha perna se alguma pessoa ver esse vídeo e puder me ajudar, eu ficarei muito grato, mas muito grato mesmo venho através desse vídeo, já agradecendo as pessoas que puderem me ajudar a realizar esse sonho de comprar essa perna, ela custa 48 mil meu telefone é 993 70 33 18 eu moro em Valinhos, no bairro São Luís, na casa 2 na rua Mercele Pazelli, número 2 eu agradeço desde já, que Deus abençoe a pessoa que me ajudar, que Deus dê em dobro, então eu venho mais uma vez quem puder ver esse vídeo, compartilhar e me ajudar, eu ficarei muito feliz muito obrigado, até mais